M.I.G going crazy Verde e vermelho, cores da concorrência Chega à frente a bater-os de licença Entrar na loja, comprar o papéis Mas é sério, não é só desejo Acorda que é mais um recorde pessoal A vida é uma life, não me levas à mão Coleciono vitórias, recordes, pessoais Vivo no ritmo, a mente já está lá Pega o nome e faz o rap fluir Palavras voam e vão meio alto E fazem o meu público se unir Eu estou feliz a fazer isto Isto é sinal de que eu não posso parar O meu flow não é nada de sinistro Simplesmente faz-te reconchegar Olha o que eu estou a fazer sozinho Nunca tive ajuda de ninguém O que a dedicação não faz Então começa a fazer também Artista solidário Só quero o que é meu Vou buscar, tenho que aproveitar Não posso descansar, tudo inverter Respeito a pessoa para te respeitar Onde essa pessoa poderá te ajudar Tinha cuidado, pode ser uma farsa O ditado já avisava nos jogos pela capa A concorrência pode te ajudar Portanto é bom que sempre a tenhas Tenta fazer algo produtivo Aprenda a ficar bem contigo Verde e vermelho, cores da concorrência Chega à frente é para teres licença Entrar na loja, comprar o que eu vejo Mas é sério, não é só desejo Acorda que é mais um recorde pessoal A vida é uma life, não me levas à mão Coleciono vitórias, recordes, pessoais Vivo no ritmo, a mente já está lá Pega o nome é que faz o rap fluir Palavras voam e vão bem alto E fazem o meu público se reunir Eu estou feliz a fazer isso E isso é sinal de que eu não posso parar O meu flow não é nada de sentido Eu simplesmente faço-te aconchegar Eu tô feliz a belau Realmente protegue Eu tô feliz a ser Eu tô feliz a ser Eu tô feliz a ser É espiritual a ser